O psicólogo que trabalhava com Breuer, que foi o professor de Freud para assuntos clínicos, Pierre Janais, tinha um outro paradigma. E ele estudava também casos de mulheres que sofriam, mas que tinham uma certa dificuldade para nomear do que elas estavam sofrendo, que tinham uma predisposição à alteração da consciência. Mulheres que entravam assim em transe, mulheres que não conseguiam manter a concentração, que não conseguiam manter a atenção. E o Pierre Janais, analisando clinicamente esses casos, formulou uma categoria clínica que ele chamou de psicastenia. Astenia quer dizer fraqueza, psicastenia, fraqueza psíquica. E a teoria do Janais é mais ou menos a seguinte. Essas pacientes tinham uma compreensão da consciência muito frágil. Então, você ia colocando exigências, demandas, conflitos, e chegava um momento que a consciência se dissociava. E ela entrava num estado em que estaria muito propensa a ser sugestionada pelos outros. Esse quadro, ele chamou de psicastenia. E a etiologia desse quadro era justamente um déficit da relação da consciência com o real. Ou seja, o real, considerado como um conjunto de aspirações, demandas, o real que a sociedade, o outro, impunha tamanha expectativa para esses sujeitos que eles entravam nessa forma de sofrer que ele chamou de psicastenia. E aí E aí